Perfeito! Ali em missões de vida Mas baseado talvez Em aprendizagem Ações do Caigar Isso, provável Tanto que ele ali está A fase boa e a fase ruim do Caigar Bom, se bem que ele sempre foi ruim Não tem muito o que dizer E ainda tem que conhecer esse personagem É verdade Se quiser explicar depois Depois eu posso te contar sobre ele Claro Então logo de início aqui Vamos dar uma olhada aqui no som Vamos ver Aqui daquela comentada Que eu estou curioso Estou curioso porque, cara Dois dias Dois dias o cara bateu um K de visualizações Então está prometendo Ok? Estou iniciando em um Um, dois, três e foi No filme de herói Garoto que quebra a lógica É muito aclamado e adorado de montão Garoto ladrão Pra alimentar o seu irmão É convertido em vilão E será aplaudido no caixão Nossa! Se eu gritei Foi porque triste fiquei Me diga olhando no espelho Se isso você nunca fez Se eu não sorri Quando elogios recebi Foi porque eu me comparei Me diga olhando no espelho Se isso você nunca fez Medo eu sei Tipo que o humano eu sou Disso faz de mim vilão Ok Você tem razão Me tornarei um monstro sem coração Com medo tanto cacete Tem medo serem um então Nossa! Sei Não é nada bonito Não sei do jeito certo Tá muito bom Ser um combate esperto Mas eu todo dia Olho no espelho Esse rosto é meu Mas e você? Pode dizer o que é Caralho! Chamá-lo de vovô Mas isso eu não poderia Hoje que eu não sou Você também não era Mas facilmente o chamou O pior foi ver que ele amou E foi ali que começou Espelho, espelho meu Me diga quem é o melhor Seria melhor que eu Bastar uma bordida só Mas se ao morder dormir Ele irá poder sonhar E também meu Seu pesadelo Eu terei de me tornar Tem maiores que brilham Se tornam tão negros Como a escuridão Então Essa escuridão Ilumina A inveja Que apita meu coração Que música linda É um herói Olhe no espelho No seu espelho Olhar nesse reflexo Eu sei que dói Mas olhei no espelho No seu espelho Entre raios e sombras Mas ainda sou eu Se tornam no espelho No meu espelho Olhe no 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 espelho Nossa, cara Acabou Olha Eu até fiquei um pouco Arrependido Eu ter te contado O passado dele antes Do Kaigaku Porque essa música Ela serve Para a realidade Serve para a realidade Mas ela está refletindo O espírito do Kaigaku Antes como um ser humano A decisão que ele teve Como ser humano Perante o mal Que foi à sua frente Tipo o Kokushibo O Kaigaku Ele teve o azar De ele estar andando por aí E apareceu o Kokushibo Na frente dele E qual era a opção Que escolha Tu vai ter ali Morrer Perante Ou aceitar Se sobreviver Aceitar se transformar Em um demônio Para poder seguir vivo Porque a história Do Kaigaku Eu vou até contar aqui Antes da gente poder comentar O Kaigaku Ele morava No orfanato Que o Gyomei comandava Gyomei é a rastrita da pedra Sim, sim E o Kaigaku Ele fugiu Desse orfanato E quando ele estava Fugindo no bosque Apareceu um Oni E esse Oni ia devorá-lo Ia matá-lo Só que ele fez um acordo Lá com o Oni Não me mate Eu posso tirar As velas aqui As glicines Aquelas flores Que eles não gostam E tu pode devorar Todos que estão lá Desde que não me mate E ele fez isso daí Nossa, que liga da puta Exatamente Ele tirou toda A proteção de glicine Em volta O demônio foi lá Assassinou diversas crianças Só sobrou uma Que o Gyomei Protege e tal E o Kaigaku fugiu E dessa fuga aí Ele foi achado Por aquele senhor Que treina os inícios Que os inícios Chamam de vovô Sabe Então se tornou O aprendiz dele lá Onde ele só não aprendeu A primeira forma Mas aprendeu a segunda Até a sexta E ele era Quase um prodígio Praticamente Ele era muito bom nisso E bem Em uma das suas missões Que ele estava tendo Ele acabou se deparando Com o Kukushibo na frente E como ser humano Tipo Tu já vê que ele tem O instinto de sobrevivência Ele sacrificou seus irmãos Pra seguir vivo E isso foi fila da puta Pra caralho Mas Na frente do Kukushibo lá Morte certa Mas ele te dá a opção Se torne um Oni E siga vivo Ou morra aqui agora Ele já tinha sacrificado Outras pessoas Então Não era difícil Não era difícil Uma escolha pra ele Então Ele só foi lá Bebeu sangue do Kukushibo E se transformou Em um demônio E futuramente O superior 6 E temos Praticamente até aí A história do Kagaku E aqui na música Do Taiga Retratou muito O lado humano dele De que escolha Tu faria Sim Tipo Retratou bastante Que eu percebi A questão de comparação Inveja Tipo E como é que Eu não lembro Se era complexo De inferioridade Alguma coisa A ver assim Complexo de inferioridade É tipo Se achar menos Que os outros É o Kagaku Ele tinha uma Uma parte dele ali Onde ele queria ser Sempre superior Tanto que ele tem Uma discussão Com os inimigos Sobre isso daí Que tu Nunca abriu a boca Comigo E agora tu toma Coragem pra falar Comigo Sabe Ele fala Ele comenta Desse jeito Com os inimigos Ele sempre quis Ser o superior Ele quis sempre Buscar mais poder Ser forte o suficiente O pior é que Pessoas inseguras Elas são assim Principalmente Pessoas que faziam Bullying com a gente Na escola Tá ligado Tinha muita insegurança Ou ela que tinha Esses problemas E se contava Nos outros Fazendo bullying Nos outros É muito interessante Quando tu pega Pro lado real Tu vê uma pessoa Que costuma Praticar bullying Nossa Ela fala Ou da tua aparência Ou dos teus pais Qualquer coisa Pra te afetar Mas tu descobre Só um ponto fraco Dela Que ela já não tem Mais nenhum argumento E passa pra agressão física Pra cima de ti Exatamente Basta uma coisinha Pra esse tipo de gente Que já Assim Tu destrói ela Por dentro Porque ela já é Uma pessoa destruída Arruinada Então Dá Essa galera E vai Sim Tipo Claro que Tem que entender Ah mas a pessoa Tem problemas Em casa Ou sei lá Consigo mesmo Mesmo assim Não é motivo Pra tu estragar A vida de outra pessoa Porque tu tá com problemas Inveja Inveja da vida boa Que outra pessoa pode ter Sim Mas É errado É errado Mas não tem como Chegar na cabeça da pessoa E mudar Tipo entrar na cabeça E mudar Isso é questão dela mesmo Com certeza Com certeza Ainda mais na face lá Que é o fundamental 2 Entre sexto e o oitavo ano lá Que isso é uma praga Aqueles infelizes Adolescente Adolescente É um inferno Exatamente É horrível Ai todo mundo diz assim Ai mas tu tem 18 anos Gente Nem todo adolescente É igual a todos Tá ligado Nem todo Exatamente Mas enfim Voltando aqui O assunto Aqui eu tô muito pensativo Se eu dou uma pausa no vídeo E ponho pra gente ouvir De novo a música Pra tu pegar Ou Traz um complemento Depois Na próxima música Que o Tiger disse Que ele vai fazer Sobre o Kai Gaku em si Não sei quanto tempo Vai levar Mas Tá bonito Se a gente for trazer Na próxima A gente no off Que tu escuta de novo Pra tu ver Que isso daqui Tá bonito De verdade Tá muito bom Mas ficou muito bom A música Nossa Ficou lindo Ficou lindo Ficou legal Na moral E eu vi ali na legenda Que ele fez sozinho tudo Fez sozinho Foi Tava ali escrito edição Voz Tudo assim Caralho Tava dizendo só o nome dele ali Caralho Se ele fez sozinho Se eu não Se eu não tiver enganado Porra Meus parabéns Eu acho que na edição Sempre fica pra outra galera Sim Tanto que na tamba Ele chegou a postar lá Que parceiro tal Havia feito Eu não consigo ver Quem é que faz coisa Porque né Tô no play Que não tô no computador Pra poder descer a aba Diferente no videogame Que demoraria pra caralho Sim Mas Se ele fez sozinho Tudo Né Pelo menos Mais de 50% Projeto sozinho Ali Cara Tá de parabéns Tá de parabéns Caraca Velho No geral Isso daí Sensacional E valeu Cara Isso daqui justifica muito Um cara Em dois dias Cara Parabéns Ok É verdade Parabéns Então Isso aí que a gente É pra comentar Quer dizer mais alguma coisa Ah sobre a questão Lá no meu canal Ah ok Beleza Pode falar Eu fiz um canal no youtube Como é que vai funcionar Os primeiros vídeos Que eu lancei Foram tutoriais de maquiagem Tanto que eu tô até Com uma aqui Que eu gravei Que eu vou lançar amanhã No meio dia É verdade Mas eu também lancei Uma saga nova De The Last of Us 2 Eu joguei a primeira parte Postei lá E aqui no canal dele também E eu vou postar A segunda parte lá Agora seis horas Mas aqui no canal Já saiu Já saiu Já saiu Já saiu E no canal dele já tá aqui também A parte dois Isso A parte três Vai ficar pra quando? Temos que gravar ainda A parte três Não sei pra que dia vai ser Mas não vai Mas eu acho que é só isso daí Ok Então No geral Muito obrigado pela companhia Convido a se inscrever aqui E no canal dela Pra dar aquele apoio Que tá recém iniciando E a gente sabe que Com toda apoia É bem vindo Sim Com certeza Toda ajuda é necessária Então Muito obrigado Valeu Falou E fé